Vamos embora! Prazer grande estar aqui, cenário lindo, lugar maravilhoso, que a gente está acostumado a vir, visitar, mas pela primeira vez vou ter a honra de cantar aqui no Cristo. Simbora! Forró do Limoeiro, Banda Alta Pressão, Lei Ardir Blanc, Governo Federal, Secretaria de Cultura e Conselho Municipal de Cultura. Vamos embora! Vamos de música! Nos braços de uma morena, quase mesmo um belo dia, ainda me lembro o meu cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado de baixo e um batom. Copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da sala, o rádio a meio volume, o cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alfoge de caça-tôr. Que tentação! Minha morena me beijando feito abelha, é a lua malandrinha pela bestinha da telha, fotógrafo do meu cenário de amor. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alfoge de caça-tôr. Que tentação! Minha morena me beijando feito abelha, é a lua malandrinha pela bestinha da telha, fotógrafo do meu cenário de amor. Vamos embora, limoero! Viva São Sebastião! São 130 anos de festa, 130 anos de fé e devoção. Nos braços de uma morena classe move um belo dia, ainda me lembro o meu cenário de amor. Lampião, aceso, um guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado debaixo de um batom. Copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da sala, o rádio a meio volume, o cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alfoge de caça-tô. Que tentação! Minha morena me beijando feito abelha, é a lua malandrinha pela bestinha da telha, fotografando o meu cenário de amor. Uma esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alfoge de caça-tô. Que tentação! Minha morena me beijando feito abelha, é a lua malandrinha pela bestinha da telha, fotografando o meu cenário de amor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tome choc! Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Oi todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Oi todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Enquanto o Foley vai tocando vai gemendo Vou cantando vou dizendo meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe conversando Nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Oi todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo, quanto houver, pra mim é pouco Com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo, quanto houver, pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala Bora simbora! E todo tempo, quanto houver, pra mim é pouco Com meu benzinho numa sala de reboco E todo tempo, quanto houver, pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo, quanto houver, pra mim é pouco Com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo, quanto houver, pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse, ia dando a declaração Que eu estou, e conversando, vai aumentando Todo tempo, quanto houver Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Oi, todo tempo, quanto houver, pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo, todo tempo, quanto houver, pra mim é pouco Com meu benzinho numa sala de reboco E todo tempo, quanto houver, pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Oi, é o Forrado Liboeiro Marquinhos Sanfoneiro Ademada Zabuba Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço, dediquei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra toco na parede, amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse flerte você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse flerte você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e cuia, amor Que eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Sem ninguém de novo Pode vir de mala e cuia, amor Que eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço e dediquei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra toco na parede Amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse flerte você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e cuia, amor Que eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado Pode vir de mala e cuia, amor Eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Um abração especial pra polícia militar Guarda Municipal de Lemueiro Que se faz presente aqui Filho abraço Vá pro cima da Marquinhos Escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Na, 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 na Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que quiser Ei, mas pera aí Ouço o forró tocando e muita gente E não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Eu canto pra você aqui do Redentor Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate no compasso dos abumba de paixão Ei, pra sudorvi, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudorvi, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudorvi, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudorvi, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Simbora, Demar Gustavo Mix Escrevi seu nome na areia O sangue que sai de mim corre em tua veia Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que quiser Ei, mas peraê, ouço o forró tocando e muita gente E não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Eu canto o sentimento, seja ele qual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração que bate no compasso dos abomba de paixão Ei, pra sudorvi, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudorvi, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surorvi, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surorvi, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surorvi, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me movo Tenho certeza esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo Tenho certeza vai recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei São motivos pra comemorar E se não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Ah, 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 mas eu tô rindo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu te agradeço por poder cantar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, rê Vamos se mora de forró Forró do limonheiro Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me movo Tenho certeza esse é o meu lugar Ah, 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 ah Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo Tenho motivos pra recomeçar Lá, 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 lá Doeu, doeu E agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei E agora não choro mais Toda mágoa que passei São motivos pra comemorar E se não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Ha, 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 mas eu tô rindo à toa Não que a rira esteja assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar Cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu te agradeço por poder cantar Lá, 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 ah Oh, oh Tome forró Festa de São Sebastião Tradição de fé Lei Aldir Blanc Governo Federal Ministério do Turismo Quando a saudade invade o coração da gente Pega, vem, onde corre o grande amor Não tem conversa, nem cachaça, que dejeito Nenhum amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega, vem, onde corre o grande amor Não tem conversa, nem cachaça, que dejeito Nenhum amigo do peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O caba pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo chora O caba pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo chora Quando a saudade invade o coração da gente Pega, vem, onde corre o grande amor Não tem conversa, nem cachaça, que dejeito Nenhum amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega, vem, onde corre o grande amor Não tem conversa, nem cachaça, que dejeito Nenhum amigo do peito que segura o chororô E que segura o chororô E segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O caba pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo chora O caba pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo chora Eita forrozão É forró do limoeiro Festa de São Sebastião 130 anos Vamos simbó Abraço Edinaldo Por baixo procurando o girassol E te dando um belo chão Te dando cheiro no cangote Por debaixo do lençol Também na lua cheia Já é meia noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver E te dar um padeiro, nega Bora gostar Veste seu vestido novo, nega Pegue lente logo antes de chover Veste seu vestido longo, nega Se tira me dá prazer Quando chego no riacho Se eu vou metendo a mão por baixo Procurando o girassol E dando cheiro no cangote Por debaixo do lençol Também na lua cheia Já é meia noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Se eu morasse aqui pertinho, nega Se eu morasse aqui pertinho, nega Forró do Limoeiro Lei Aldir Blanc, governo federal Ministério do Turismo Secretaria de Cultura E Conselho de Cultura de Limoeiro Esse show é dedicado a Neidinha, psicóloga Marineide Aquele abraço, viu? Muita força Luizinho que tá fazendo aniversário hoje Ademar, que é o fundador do Forró do Limoeiro Tá fazendo aniversário hoje Comemorando aqui, tocando junto com a gente E dedica esse show especialmente A Neidinha Marineide Psicóloga Que tá na batalha e tá assistindo aqui com a gente Aquele beijo, viu? Show é todo pra você Forrózão não, para Parabéns, Ademar Parabéns Não só pelos anos de vida Como pela batalha na música Batalhando aqui com a gente Vamos embora Vamos de show, vamos de shot Vamos de forró Ah, hey Ah, hey Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem É a moça no meio da tarde do domingo azul Azul era a bela de ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Da tarde do domingo azul Da bela de ju Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem A moça no meio da tarde do domingo azul Azul era a bela de ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Da tarde do domingo azul Da bela de ju Da bela de ju Da bela de ju Da bela de ju Da bela de ju, era a moça mais lindade toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues Mas bela de ju Nasci o viajava Seus olhos azuis como a tarde Da tarde do domingo azul Bela de ju Bora, Marquinhos! Bela de ju Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde do domingo azul Azul era a bela de ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Da tarde do domingo azul A bela de ju Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem A moça no meio da tarde do domingo azul Azul era a bela de ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Da tarde do domingo azul A bela de ju, a bela de ju, era a bela de ju A bela de ju, era a moça mais lindade toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues Mas bela de ju A bela de ju, era a bela de ju, era a bela de ju Seus olhos azuis como a tarde Da tarde do domingo azul A bela de ju, era a bela de ju, era a bela de ju Um girassol, oi morena, flor do desejo Até o cheiro em meu lençol Um girassol nos teus cabeças Batom vermelho, um girassol Oi morena, flor do desejo Até o cheiro em meu lençol Desço pra rua, sinto saudades Gata selvagem, eu sou caçador O morena, flor do desejo Até o cheiro matador É, lê, 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 lê meu prefeito, aquele abraço, sem esquecer de abraçar toda a galera da Prefeitura Municipal do Limoeiro, Prefeito Orlando Vice Zé de Nena, Dodinha Secretária de Cultura e todo o pessoal da Secretaria de Cultura a gente sabe do esforço que é trazer uma estrutura dessa pra um lugar inusitado, então de surpresa ainda por cima, a gente sabe que é bem difícil Cadu, aquele abraço, meu irmão todo o pessoal do PIN, né as garotinhas do PIN, aquele abraço o Wilker abração, meu irmão, pessoal da da Secretaria de Imprensa e Comunicação aqui presente sempre, toda festa junto com a gente, Gonçalves filho, aquele abraço não vou esquecer, viu Tia Cícero, da Secretaria da Mulher, não vou não, obrigado Marquinho, quer? vamos embora, vamos continuar no Forrozão do Limoeiro, daqui a pouco tem surpresa pra vocês, né, ainda tem alta pressão, e Márcia Adriana mas não beija pessoal que tá acompanhando até do Paraná, não é isso? aquele abraço, todos vocês que estão acompanhando a gente aqui, pelas redes sociais, tem gente que tá acompanhando pelo Instagram do amigo Alexia aí, tem gente que tá acompanhando pelo Facebook da Prefeitura de Limoeiro grande beijo a todos os internautas, a todo mundo que tem acompanhado a gente aí tem gente de Brasília junto com a gente, né, aquele abraço Minas Gerais, abração e eu sei que tem minha mãe lá em casa me assistindo também, beijo mãe beijão, pessoal do Rio de Janeiro, né vamos lá, simbora tome forró Jorge de Altinho Israel tem que chegar em Arco Verde, viu tem que chegar eu tenho segredo, menina lá dentro do peito que a noite passada quase que sem jeito pela madrugada eu ia revelar quanto um amor diferente estava nos meus braços eu olhei pro espaço e vi lá no céu estrelar cadente se mudar aí eu lembrei das palavras doces que um dia eu falei pra alguém que tanto, tanto, meu amor me beijou como ninguém que flutuou nos meus braços, teitou nos meus planos e nós segredos confidenciamos sem estar Gustavo Mix Gustavo Mix Mas é que eu tenho segredo, menina cá dentro do peito que a noite passa na classe que sem jeito pela madrugada eu ia revelar Quando um amor diferente estava nos meus braços Eu olhei pro espaço e vi lá no céu Estrela cadente se mudar Aí eu lembrei das palavras doces Que um dia eu falei pra alguém Que tanto, tanto me amou e me beijou como ninguém Que flutuou nos meus braços De todos os meus planos E nós, segredos, confidenciamos Sem estar Lá, 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 lá Lá, 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 aí, ô Lá, 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 aí, ô Lá, 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 aí, ô Abraço a meu amigo Júnior Silva É notícia Quem for feliz no amor que levante o dedo E me responda sem medo se verdade for Quem já bebeu dessa água e banhou-se no rio Sabe o gosto que sentiu, a marca que ficou Quando a paixão corre e solta no corpo da gente Tantas são as ilusões para um só sonhador Enquanto a cabeça não sabe e o coração sente Navega um barco, bate em mar e chamou Devagar, que o santo é de parro Devagar, ele pode cair Devagar, que o santo é de parro Devagar, que ele pode cair Oh! Quem for feliz no amor que levante o dedo E me responda sem medo se verdade for Quem já bebeu dessa água e banhou-se no rio Sabe o gosto que sentiu, a marca que ficou A paixão corre e solta no corpo da gente Tantas são as ilusões para um só sonhador Enquanto a cabeça não sabe e o coração sente Navega um barco, bate em mar e chamou Devagar, que o santo é de parro Devagar, ele pode cair Devagar, que o santo é de parro Devagar, que ele pode cair É isso aí gente Estamos chegando ao fim aqui do Forrozão do Limoeiro Ainda tem aqui daqui a pouquinho com vocês Márcia Adriana E depois Alta Pressão Vamos fazer a última aqui para se despedir da galera Forrozão do Limoeiro Forró do Limoeiro Ademar Marquinhos Simbora Valeu gente Júlio Silva Vamos simbora Forrozão Valeu gente Ainda tem muita festa hoje Fiz você pra mim Meu brinquedo, meu anjo querubim Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até te tanto amar Fiz também algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar Tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E acha que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arranquei essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião Coração Arranquei essa dor do meu peito pra eu não chorar Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju Nasci rumba e até maracatu Pra te fazer feliz Fui até Natal Salvador, Paraíba, Magabal Em Belém Você quase passou mal E eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E acha que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arranquei essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião Coração Arranquei essa dor do meu peito pra eu não chorar Pra se morar Esse foi Forró do Libuero Lei Aldir Blanc Governo Federal Ministério do Turismo Eita, vamos aplaudir o Forró do Libuero De alta pressão Fazendo esta noite de sábado Da festa de São Sebastião De número 130 Tem alguém com calor aí? Eita, vamos lá